Fala, corinthianada gente fina do canal, aqui quem fala é o Daniel, trazendo aí mais um vídeo do Corinthians pra vocês falar aí um pouquinho dessas situações, né, o Raul aí do Bragantino que foi aventado no Corinthians o Bidu aí que pode tá indo pro Santos, né, pro empréstimo quero saber a opinião de vocês, já tá aí na tela passando essa situação toda da Arena, né, é... a gente já tinha falado aqui no canal antes que talvez não fosse uma boa alugar a Arena pro Santos e pelo valor que foi ainda, tudo bem que vocês viram aí passando que o Santos vai ter que arcar aí cerca de 100 mil aí em custos aí pra arrumar lá o que os caras quebraram mas a situação tanto quanto chata vai ficar aí agora esse incômodo aí por alguns dias até o Corinthians voltar à Arena, porque eu acho que logo logo bate aí esse número que o Santos conseguiu fazer de torcida no estádio do Corinthians mas vai ficar aí essa história chata até o Corinthians bater esses números essa situação aí da Arena dificultando aí bastante a vida do Timão, né é complicado, o Corinthians que já quando chegar aí no meio do ano tava no meio do ano não, em setembro, né tava vendo uma reportagem agora de manhã na hora que eu vou fazer a edição, vou colocar aí pra vocês aparecendo na tela do Paquembu, né, que tá sendo reformado e o Corinthians que lá pra setembro provavelmente vai precisar procurar um estádio pra jogar, né porque o Corinthians tem esse acordo da NFL vai ter jogo do futebol americano no estádio do Corinthians e o Corinthians vai ter que se ausentar não sei se por uma, duas rodadas ali da Arena pra poder ter esse evento lá na Neoquímica Arena um jogo que vai ser um jogo valendo da NFL, né não é um amistoso ou coisa do tipo, não é é o campeonato deles rodando mesmo e eles vão fazer um jogo aí na Neoquímica Arena uma ação aí que eles estão planejando aí porque o futebol americano tá ganhando uma certa visibilidade fora também dos Estados Unidos então eles estão fazendo essas ações aí de alguns jogos fora lá dos Estados Unidos e a Neoquímica Arena vai participar disso então o Corinthians aí talvez tenha que utilizar talvez até quem sabe o Paquembu, né não sei se com o Corinthians vai ser assim pro Murumbi o outro lá, esquece, né enfim, mas o Corinthians vai ter essa necessidade em setembro é um ponto aí que o Corinthians vai ter que se atentar pensar antes como é que vai fazer e da parte do Corinthians parar com isso, né já divulgou nota oficial aí que não vai realugar a Arena pro rival na final do campeonato tá mais do que certo fazer isso até porque também tem toda uma situação de gramado que parece que vai ser feito um trabalho lá no gramado da Arena mas independente, nem sei se é isso talvez com tudo que aconteceu o presidente vendo como que foi ali a situação ele tenha mudado de ideia aí pra uma possível volta do rival pra Arena e eu concordo não tem que alugar não quero que vocês falem aí o que vocês acham renovação de Paulinho se já tá na hora de falar isso se tem que esperar até o meio do ano pra conversar dessa situação também do Bidu se vocês acham uma boa eu não acho o Corinthians tem problema na lateral o Hugo é um lateral fraco o Bidu joga melhor do que o Hugo o Palácios ainda não tá à disposição então pra mim não tem como dispensar o Bidu tem que sim é relacionar o Bidu pros jogos e pôr ele de titular enquanto o Palácios não volta e um reserva aí imediato do Palácios porque o Hugo realmente não dá e também dessa situação aí do Raul que já teve alguns problemas de lesões não sei o que vocês acham se o Corinthians devia fazer investida aí em mais algum jogador pro restante da temporada beleza? galera quem chegou até aqui não esquece deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho até a próxima valeu e vai Corinthians e vai 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 e vai